Rádio Pôr Cima Rádio Pôr Cima Se eu não fiar em auto, você tem que poderá-lo Eu digo que se eu não fiar em auto, você tem que poderá-lo Eu tenho um 7, eu tenho um 7 Voltas, séquias e leves, e o lindos de ser O que é minha alma, eu não tenho certeza E eu sou um joelha E eu sou um joelha Você é minha alma, eu não tenho certeza Você é minha alma, eu não tenho certeza Oh, oh, oh Oh, oh, oh